Fala galerinha do Youtube, tudo bem com vocês galera? Mais um vídeo no meu canal, galera Agora pra agradecer aos 103 inscritos do meu canal, galera Vou mandar um salve aí pro... Já pro Mário, galera Um salve aí pra Raquel Simões Um salve aí pra Nath Barreto Um salve aí pro... Ei, Cronos Um salve já pra... Vanicam Campus Oficial Um salve aí pro... Pro canal Geburty Um salve já pra... Gezi Games Um salve aí pro Lucas Game Um salve aí pro... Pro Teozinho Games Um salve aí pra Angela Artis Um salve aí pra Dicas Da Tia D.A. Galera Um salve aí pra... Pra Paloma e as Baby Alive Um salve aí pro... Já pro... CR Flamengo Notícias Um salve aí pra... Já pra Rica Olaia, galera Um salve aí pro... Pro Mickey... Gameplay, play, galera Um salve aí pro... Pro João Costa, galera Um salve aí pro Bugadinho Gamer Um salve aí pro... Um salve aí pro Senhor Henrique Um salve aí pro... Gabriel Edugrau Um salve aí já pro... Rebocho Um salve aí é pro... Gameplays Um salve aí é pro... Pro canal Plenitude, galera Um salve aí pra... Renata Gadelha Um salve aí já pra... Cacau Cacheada Um salve aí pro... 100% Top Um salve aí já pra... Ingrid Calisto Um salve aí já pro... Gameplay TM Um salve aí pra... Anik Silva Um salve aí já pra... Edvone Hello Kitty Um salve aí pro... Já pro... TMJJ Henrique Um salve aí já pro... Edu108 Um salve aí já pro... Rato Bugado Um salve aí já pra... Pra Mano Gamer Um salve aí pro... Kurama Leon Um salve aí já pro... Jabu P... Pedro Vlogs Um salve aí já pra... Viviane Basso E... Um salve aí já pra... Coisas da... Edger Jessica Tá bom, galerinha? Obrigado a cada um de vocês Que fizeram meu canal Valer a pena E por vocês... Já gostarem Terem dos meus vídeos aí, galera E... 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 E serem comigo aí até hoje, galera Obrigado a todo mundo Valeu, tamo junto Fui!